Aula de violão do Revival Tem que cantar Eu quero ela, eu quero ela Eu quero ela, eu quero ela Quero ela e todo aquele ar de louca Dentro da paisagem da televisãozinha que eu vi no restaurante rodoviário Dentro da paisagem da televisãozinha que eu vi no restaurante rodoviário Que eu bebi demais com os amigos na noite passada E o vapor passou e eu não vi o meu amor E o vapor passou e eu perdi o meu amor Nas águas bonitas de um rio qualquer Que passa na minha cabeça onde eu estiver No lindo dos olhos de uma linda mulher E no meu pensamento onde eu estiver Eu quero ela, eu quero ela Eu quero ela, eu quero ela Yeah! Essa aí? Mauá 2011, é game! Essa aqui, meu amigo, esse bobear vai parar no YouTube também E aí